Segurança pública é tema de debate na primeira sessão plenária do ano. Comissão de Direitos Humanos discute reforma da Previdência. E Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que prioriza saúde e educação na execução orçamentária. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores querem começar a votar amanhã projetos sobre a segurança pública. Aprovar matérias que ajudem a diminuir o crescente número de homicídios e outros crimes é uma prioridade da Casa neste ano. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, acatou o pedido para uma sessão temática sobre segurança. Ele também apresentou um projeto que autoriza o uso do Fundo Penitenciário Nacional para outros fins que não sejam somente obras em presídios. Um deles é a compra e instalação de bloqueadores de celulares em prisões. No ano passado sobraram quase 2 bilhões de reais no FUNPEN. E aqui não foram aplicados. Por quê? Porque o FUNPEN só pode construir penitenciária. Então agora nesse projeto é permitido também que o FUNPEN possa utilizar recursos na compra de bloqueadores, na compra de armamento, na compra de equipamentos de inteligência. Os senadores aprovaram a urgência para a deliberação desse projeto em plenário. Assim, ele já pode ser votado nesta quarta-feira. Os senadores também concordaram que haverá um calendário especial para a proposta que veda o contingenciamento dos fundos de segurança pública. 2 bilhões de reais que deixaram de ser destinados aos estados para a compra de viaturas, fardamento, serviços de inteligência e até combustível, porque houve contingenciamento de recursos públicos. Não tem como deixar de não fazer a crítica a esse governo. Como é que numa crise como essa, você em dois anos tem a redução do orçamento de segurança pública de 6,1 bilhões para 3,9 bilhões? A ideia é aprovar a emenda constitucional rapidamente e evitar que esse dinheiro fique parado no Tesouro para diminuir o rombo das contas públicas. Por 58 votos a favor e 8 contra, o plenário aprovou a indicação da advogada Paula Farane de Azevedo Silveira para o cargo de conselheira do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O órgão ligado ao Ministério da Justiça atua na livre concorrência de mercado. Ele é responsável por investigar e decidir sobre fusões e aquisições de empresas e grandes corporações. Segurança Pública foi o foco principal do pronunciamento do presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, na abertura do ano legislativo, nessa segunda-feira. Eunício Oliveira falou sobre vários temas durante pouco mais de 10 minutos. Não a violência. É imperativo estabelecer um confronto com a violência, com a insegurança pública. E vencê-las. É imperioso transformar o ano de 2018 no marco zero da criação do sistema federal unificado de segurança pública. Em defesa da política. A campanha eleitoral, a vontade dos eleitores e a renovação dos votos de confiança da população mostrarão que a política é o único caminho e que a demonização dos políticos e da política não serve a nenhum bom propósito. Reforma da Previdência. Não podemos admitir uma reforma que prejudique aqueles que têm menos condições, como o agricultor, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas que recebem apenas um salário mínimo e todos aqueles que dependam da Previdência para sobreviver. São os privilégios que desequilibram o sistema previdenciário e a extinção deles tem de ser o coração e o norte de qualquer mudança nas regras. Segurança pública. É fundamental que os três poderes unifiquem esforços para a modernização da administração, da justiça e de todo o aparato de segurança pública do Estado brasileiro nas três esferas federativas. Sistema unificado. Já faz algum tempo que a insegurança pública nos assombra, o que exige de todos nós o esforço e o espírito público que possamos reunir em nossas atividades parlamentares. Já temos um exemplo, o Sistema Nacional da Saúde, por meio do SUS, temos o Sistema Nacional de Educação, por meio do Fundeb, mas nenhum sistema efetivo e unificado na área de segurança pública. Aproveito, portanto, esse momento de abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional, para propor uma reflexão sobre a imperativa necessidade de criarmos um novo sistema nacional e unificado de segurança pública. Reforma da Segurança. Um novo sistema unificado de segurança pública permitirá mais rapidez em processo, o aprimoramento na troca de informações entre agentes e órgãos públicos e o desenvolvimento de instrumentos de fiscalização, investigação e repressão mais modernos e essenciais para combater a nova configuração da criminalidade. Senhoras e senhores, preservar a integridade física dos cidadãos é a primeira obrigação de um Estado democrático de direito. Sem o direito à vida, todos os outros direitos humanos se dissipam e perdem o verdadeiro sentido. Um dos principais temas do momento no Brasil, a reforma da Previdência foi debatida hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os participantes da audiência são contrários à reforma proposta pelo governo. A gente só vê coisa ruim no texto. Olha, aumenta a idade, para que nós possamos gozar o direito de se aposentar, a idade aumenta. O tempo de contribuição também aumenta e o valor dos benefícios esses, esse diminui. É uma reforma que só visa retirar direitos de trabalhadores, de servidores públicos. Para eles, as fraudes são o maior problema das contas previdenciárias. O relatório da CPI da Previdência concluiu que nos últimos 15 anos, empregadores deixaram de depositar 30 bilhões de reais por ano em obrigações. Foi aprovado demonstrando que não há déficit da Previdência e demonstrando que as contas estavam em bases erradas. Que, na verdade, o que há é uma grande falta de gestão, uma grande falta de direcionamento correto, um sucateamento quase que completo do INSS. Outra crítica é que novas medidas, como desonerações, estão pressionando ainda mais o equilíbrio da Previdência. Continuam a ser concedidos benefícios, desonerações, a grandes empresas, empresas de petróleo, a grandes empresas do agronegócio. Depois de encerrado a CPI, 43 bilhões foram retirados da Seguridade Social e da Previdência Social. No relatório da CPI está escrito que, desde 2003, a Previdência acumulou superávit de 2 trilhões de reais. Mas parte desse dinheiro foi utilizado pelos governos em outras áreas. Por isso, segundo os senadores da oposição, é injusto dizer que o rombo da Previdência é culpa dos servidores públicos. Os parlamentares cobram punição aos maiores devedores. São exatamente os banqueiros, os bancos, que são os que mais estão de olho na Previdência Pública, querem acabar a Previdência Pública para eles poderem entrar exatamente no mercado, ampliar a sua atuação no mercado exatamente da chamada Previdência Privada. Na primeira reunião do ano, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que obriga empresas interessadas em financiamento público a ter a certidão negativa de FGTS. Os senadores aprovaram também proposta que estabelece prioridade para saúde e educação. Os senadores aprovaram um projeto que determina que, na execução dos orçamentos dos governos federal, estadual e municipal, as áreas de saúde e educação tenham prioridade. A educação não pode ser tratada excepcionalmente com esse ou com aquela legislação que possa priorizar, como eu estou fazendo aqui. Deveria ter sido permanentemente, em qualquer quadro em que o Brasil estivesse, ajustando as suas crises, convivendo com o seu déficit fiscal, que a saúde e a educação fossem prioridade absoluta na execução orçamentária. Isso não acontece em governo nenhum. Não havendo recursos para cobrir todas as despesas obrigatórias, a prioridade recairá sobre as ações e serviços públicos das áreas essenciais, nesse caso, a educação e saúde. Assim, em uma eventual situação em que as despesas obrigatórias superem a arrecadação, educação e saúde serão as últimas áreas a serem cortadas. Foi aprovado também o turno suplementar de uma proposta que exige das empresas a certidão negativa de débitos junto ao FGTS para concessão de créditos. Pelo projeto, empresas que estiverem em débito com fundo de garantia por tempo de serviço não vão poder fazer empréstimos ou receber qualquer tipo de crédito de bancos públicos ou privados se os recursos forem oficiais, ou seja, se o dinheiro vier do Tesouro Nacional, do BNDES, de fundos constitucionais ou do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.